Três Aldair, quatro Márcio Santos, meia dúzia branco. A herança deles permanecerá para sempre. Vamos para o jogo Brasil no ataque. E o primeiro escanteio a ser cobrado. Paulo César roubou bem essa bola. Ronaldo vai escapando pela ponta, passa liso, o garoto avisado, usado. Paulo César girou, que é a Islândia, só que Másinho não deixou. Que boa bola, Ronaldo outra vez colocou na frente. Ninguém se enfiou pelo lado esquerdo, o jeito é trabalhar com o Ronaldo. Paulo César se apresentou bem, cruzou, olha o gol, passou para fora. Não começou mal a partida. Só para sua informação, no jogo treino de ontem contra o Havaí, dois de Viola, dois de Ronaldo, um de Zinho. Olha o Ronaldo e a falta. Não foi não, Arnaldo? Não foi não, redução para o tráfico, não houve falta. Ele se jogou quando viu que adiantou demais a bola. O Sérgio agora, Jorginho, voltando no Paulo Sérgio. Vai partir Ronaldo, vai atrás dele, Dervic. Marcou falta lá o bandeiro, o árbitro mandou seguir, Jorginho! Passou na boca do gol com o goleiro batido. Primeirozinho, depois Viola. Os dois não chegaram. Veja aí outra vez como foi. Agora o toque do Ronaldo foi qualquer coisa, hein? Colocou na cara do gol e a terceira. Traz para o meio, deixa com o Ronaldo. Paulo Sérgio acompanha, ele preferiu a pinta. Agora a Viola virou bonito. A bola desviada vai pela linha de fundo. 20 minutos, 0 a 0. O Brasil buscando a abertura do marcador. Você está revendo a linda jogada. Que grande combinação. Ronaldo... Paulo Sérgio deixou com o Mazinho, bandeira não marcou. Olha aí a chance, pintou o primeiro, demorou para fazer o corte. O Ronaldo, o Viola aparecia. Vai cobrar o quinto escanteio. Aí o Brasil com o Paulo Sérgio. Ronaldo... Fez o break. Que lançamento para o Paulo Sérgio. Olha aí, Kirk! Na chegada do Zinho, a bola, na verdade, bateu no camisa 11 do Brasil. E facilitou a defesa do goleiro. Reveja como foi. Feio desequilibrado. Jorginho. Ajeitando para o cruzamento de Paulo Sérgio. Ronaldo, cabeça na bola. Passou perto, hein? Muito perto. Muito bem no jogo. Se movimentando bastante. O time da Islândia está todo atrás. 11 jogadores. Fica muito difícil. Paulo Sérgio apenas arrumou para o Mazinho, que estava de frente para o gol. Ele outra vez. Olha aí. Desarmado na sombra. O gol! Brasil! Ronaldo! Brasil! Brasileira, Ronaldo! Ronaldo! Mais uma vez. Agora por outro ângulo. A primeira tentativa do Mazinho. E o arremate fatal do Mazinho. Ronaldo. Girou bem o corpo. Olha o Brasil. Zinho. Zinho. Zinho outra vez. Recebe a marcação. Deu para tocar para o Paulo Sérgio. Viola. Olha aí. Ronaldo. Foi pintado. Na fita foi derrubado. O pênalti está marcando o Dalmo Bozzano. Para lá, para cá. E a alavanca feita lá dentro da grande área. Pênalti. Arnaldo César Coelho. Pênalti do Dervic, número 5. Vejo nesse lance que ele calça o Ronaldo quando o Ronaldo dá um drible por baixo. Ele calçou o Ronaldo, o Dervic, número 5. E o juiz corretamente marcou o pênalti. Veja aí o garoto número 7. Ele que fez o primeiro gol do Brasil. Participou também num grande lance. Autorizados em o partido. Brasil. A seleção da Islândia está se preparando para as eliminatórias da Copa Europeia. Olha o Ronaldo, menino abusado. Pé esquerdo em cima agora do Birkir. Que facilidade que ele tem. Sobretudo muita personalidade. O jogador que mais tocou na bola. O jogador que mais criou situações para os companheiros. Mudanças na Islândia ou não? Vamos checar, mas a princípio são os 11 jogadores do primeiro tempo. De fase tem a camisa 16. Ronaldo. Parma pela Recopa. Numa partida disputada em Copenhagen, na Dinamarca. E conquistou pela primeira vez na sua história. O Aldair que há quase um ano não defende a seleção brasileira. Ele que sofreu uma operação séria no joelho. Mas já passa por uma grande fase no Roma. A última partida do Aldair pela seleção. Dois Islândia a zero. Olha o Cafu. E o Cote. Mazinho. Vamos lá. Vamos furar esse bloqueio. Ronaldo. Mazinho. Tava voltando sim. Ele tava lá parado quando tocaram. Ronaldo de frente pro gol. Se quiser pode bater. Tá lá. Tá atrás. Outra. Levanta a cabeça. Vê a colocação do goleiro. E coloca a bola. Daqui a pouco, a Madonna de Cedro. Série brasileira. Mazinho. Ronaldo. Não tem impedimento. Preferiu tocar o viola. Pode fazer. Bateu. Birk. Na seleção da Islândia. Achou um buraco ali o Zinho. Tocou pro Ronaldo. Blanco. Com a perna ruim. A perna direita, né? E o Ronaldo e o Viola vai tentando fazer o seu primeiro gol. Vai sofrendo aí. Cafu. Bacalar pela ponta direita aberto. Esperando o Ronaldo. É lançado. Escapa do Sigurdur. Vem atraindo a marcação. Mazinho passou. Ficou mais aberto. Mas ele preferiu o Ronaldo na frente. Outra vez se enfia a Viola. Olha aí. Chegou também Cafu. Bateu na diagonal. Passou na boca do gol. E saiu. Agora é impressionante o que prepara de jogada o Ronaldo, né? Muita gente pode pensar que o homem de chegada que só finaliza, não. Ele é o jogador que prepara. Ele joga. O Ronaldo ergue a cabeça pra fazer cruzamento. Rola bem pro Ronaldo lá dentro da grande área. Bateu. De curva. Vem certinho, certinho. Mas não deu sorte. Porque ela vai... Rôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Treze jogadas de linha de fundo da seleção brasileira contra... Ronaldo. E a bola é do Brasil. Caiu o Ronaldo. E até estranha na Copa do Mundo. Na frente pro trabalho de Ronaldo. Ficou no meio de três. Conseguiu a passagem. Prendeu. Ainda o Ronaldo. Bom lance. Bom lance do Zinho. Ronaldo. Escapa do Good Johnson. Pediu a falta ali. O Dalmo estava em cima. E achou que não foi nada. Por isso o jogo segue. Parte cri... Mergulhou o Sverisson. E a bola passou. Olha o Ronaldo de frente pro gol. É só dar um toquinho. O goleiro afastou. Viola pegou a sobra. Gol! Brasil! O jogo acaba. Despedida da seleção brasileira com vitória aqui na cidade de Florianópolis em Santa Catarina. 3 a 0 na Islândia. Com gols de Ronaldo e Zinho no primeiro tempo. E Viola!